E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar a nossa saga de Desmond, beleza? Eu esqueci de mostrar pra vocês, galera, mas há algum tempo liberou aqui, né? A gente tinha liberado a Masmorra Alpha, liberamos depois a Beta e a Gama, cara, e eu não tinha visto. Eu fiz a Beta, por isso que não tem mais o símbolo de novo. A Gama ainda eu não fiz, cara. Eu vou fazer, é assim, é bem chato, mas é bom porque dá pra upar bastante até, ok? Deixa eu ver aqui, ó, missão secundária, comida para refletir. Vamos começar por ela, tá? Ó, o Taiti tá bem forte, então desnecessário, né? Taiti e Yamato aí podem ficar tranquilos. Paramount 25, Jou 24 e Takeru 26. Bom, então vamos aí de Jou e de Sora também, beleza? Pra essa missão sub, que nem deve ganhar um XP, mas enfim. E aí? O Taiti, o Taiti? O Taiti, o Taiti, o Taiti, o Taiti? O Taiti, o Taiti, o Taiti, o Taiti. Então, o Taiti é um prédio. Sim, eu fiz o meu dinheiro. Eu tive um almoço de fazer o que eu estou fazendo. A gente tem que ter um almoço de comer... Na verdade, eu também... Tem que ter um almoço de almoço, então eu vou fazer o almoço de comida. Eu não sei fazer o almoço de comer normal. Eu vou fazer uma almoço de almoço de almoço. É interessante. A melhor almoço é o almoço de almoço de almoço de almoço. Eu não vou ganhar. Não, não. Então, eu vou fazer isso. Eu também. Eu vou fazer muito. O Koshiro, você tem que ter uma experiência de料理? Não tem nada. Mas eu tenho que ter um pacote. Tem algumas coisas que estão em inglês, né? Tipo, pineapple seria abacaxi. Apple, será que é em pin? Enfim. Tators, eu não sei o que é. Vamos lá então, Koshiro. Pegar todos os ingredientes aqui. Opa, um ingrediente aqui. Encontramos o DigiApple. Vamos continuar a encontrar os ingredientes que faltam. Maravilha. Vamos descer aqui essa espécie de montanha, colina, sei lá qual que é. Encontramos os DigiTators. Vamos continuar. Será que tem alguma batalha de Digimon aqui? Tem a Mimi. Tem ali o Takeru. Então, óbvio, tem o Joe aqui. A gente vai aproveitar. E o último ingrediente é aquele. Mas vamos aproveitar para falar com todo mundo, cara. Beleza? Você cozinha em casa, Koshiro? Eu só consigo fazer ovos cozidos. Ovos cozidos parecem fáceis, mas na verdade são bem difíceis. Eu vou ensinar como fazê-los algum dia desses. Sério, obrigado. Nice. Seguimos aí, né? Se a gente pega ali, ó. Pula aqui a galera. Então não seria uma boa. Eu não sou bom em cozinhar e sempre eu acabava quebrando todos os pratos. Parece que não faz com frequência. Velocidade é parte de fazer comida. Você estava em mais condições físicas? Deve ter sido. Eu provavelmente estava sendo desagitado por isso. Não, não é isso. É que eu... Hum... É, o Joe é difícil, cara. Mimia aqui. Acho que vou colocar soja fermentada nesses ovos fritos depois de prontos. Sim, soja fermentada é deliciosa. Não são? Tudo bem. Que tal colocar creme fresco e que mexe no arroz frito? Isso soa delicioso. Vamos comer um pouco assim que chegarmos em casa. Ah, tudo bem. Nice. Mimia aí, aumentando a confiança. E agora, por último, né? O meu preferido aqui, Takeru. Koshiro, eu não gosto de legumes. Então, por favor, não me dê nada que tenha legumes. Hum... Eu tornarei mais fácil de comê-los. Não, é... Vamos ver aqui. Bom, beleza, galera. Por algum motivo o jogo fechou. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa... Ó, eu tornarei mais fácil de comê-los. Ok. Sempre na mesma parte. Aí agora complicou. Beleza, vamos ver se eu colocar na outra opção. Essa daqui. Ah... Também. Então eu vou ter que pular a parte do Takeru, infelizmente. Beleza, galera. Então não vai dar pra falar com o Takeru, né? Como vocês viram aí. Tá? Então a gente tem que pegar aqui. Encontramos mais um. Vamos procurar os outros. Deve estar por aqui pela beirada, né? Acho que só falta mais um. Aqui. Encontramos todos os ingredientes. Vamos voltar à cozinha e cozinhar. Tá. Será que tem que falar com o Takeru? Porque se precisar falar com o Takeru já era, né? Tem que ter algum jeito aqui de falar. É... De voltar pra lá e conseguir continuar a história. Porque senão não vai dar pra gente fazer essa missão, tá? Voltar para o restaurante. Vamos lá. É, não deu pra falar com o Takeru, tá galera? Infelizmente. Vamos que vamos, cara. Tem até o save ali. Mas deixa pra lá, né? Uma missão sub. Então tá bem tranquilo mesmo. Acabou, por favor. Não hesite e tente novamente. Que tipo de comida é essa? É comida para a mente. Eu fiz isso incorporando os métodos de vários países. O sabor é muito complexo para mim. Eu realmente não entendi. Eu não gostei de nada disso. Eu não posso acreditar. Minha comida para a mente tem um gosto ruim. Ah, tem um gosto horrível. Koshiro, por que você não tentou saborear a comida enquanto você estava cozinhando isso? Isso é estranho. Eu segui a receita passo a passo. Ô, Gremon. Por que você está aqui? Algo está estranho. Ele é muito poderoso também. Vamos lutar, Koshiro. Ih, caraca. Ferrou, hein? Se eu soubesse que era contra o Gremon a nossa luta novamente. Eu tinha trazido algum Digimon. Ah, não. Cabo Terimon já evolui mais uma vez. Para o Artlo Cabo Terimon. Vamos ver. É, tá bom. Conexão Combo aí. É. Magical Fire realmente não dá... Nossa, contra-ataque de 180. Vamos lá, Garudamon. Garudamon. Vamos ver a Gardáguia. Quase 900. Hum, complicado esse aumento de ataque, hein? O Ikakumon ainda não evolui. Para mais uma vez, no caso, né? Nossa, vai atirar bem pouquinho, né, cara? Hum. Acho que uns 500. Nossa, tomou 400. Caraca, mil, mano, de dano. Que isso, cara? Que absurdo. Vamos dar o Shadow Wing logo aí. Sem brincadeira, né? 1500. Grande explosão. Vamos para os ataques. Vamos ver isso. É. É melhor o primeiro ataque mesmo. O ataque dele não pode ir mais alto, cara. Acho que ele aumentou os... Nossa, tá muito. Hum, ainda bem que falhou. É... A Garudamon, galera, eu coloquei para ter uma... Eu coloquei uma Digipartícula nela, que aumenta a chance dela se esquivar dos ataques. Né? Nossa, 1500. Nossa, agora foi nice. Nossa, a Sora e o Koshiro, cara. Da hora demais. Nossa, o ataque dele nem pode subir mais, mano. Que absurdo. Olha isso, 580, cara. Só de Digipartícula ali, viu? De contra-ataque. Nossa, se o Garudamon tomar um ataque, ele é derrotado. Ufa, ainda bem que foi esse ataque mais ou menos fraco, né? Deveria ter curado o Garudamon com o Ikakumon. Mas tudo bem. Olha isso, 500 de dano, cara. Nossa, falei. Cara, então beleza. Vamos brincar então aqui, meu filho. Toma aqui esse Shadow Wing logo. Vamos lá, tu, Klebuterimon. Nossa, tá quase. Deixa eu curar aqui com o Ikakumon. Se bem que acho que essa cura nem adianta, né? Acho que ele vai dar 1000 de dano. Nossa, falhou. Que bom. Ninguém vai perder. Toma esse Shadow Wing aqui, meu filho. Pra finalizar, vai lá. Ah, tu, Kabuterimon. Nice. Batalhas estão ficando insanas, hein, galera. Mas os nossos Digimon são incríveis, né? Será que a gente consegue upar? Nossa, nice. Tem Tomon pulou de nível. Patamon subiu por 27. Agora tá Patamon, Gabumon e Agumon, cara. Tudo do mesmo nível. Tchau. 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 Tchau, tchau. A gente não tem dinheiro, então... O! Nhi-chan, mais um encontro! Isso é o que eu estou fazendo, não é? Oh! Você pode me ajudar? Por favor, você também vai fazer isso! Então, vamos lá! Você está em um momento, e você vai voltar logo? Beleza, galera, mas claro que o nosso vídeo não acaba por aqui, né? Agora é uma missão principal, então acho que talvez não seja brincadeira, tá? Vamos colocar aqui os mais preparados, cara. Takeru aí. E na verdade não, vamos manter a Sora, tá? Vou colocar a Sora aqui. Então, e o Patamão, lembrando, ele não desevolui, tá? Então ele não é tão forte assim. Vamos para a casa do velho Genai. Vamos lá, Taiti. Tá, tem essas borboletinhas agora que elas irão começar a aparecer, né? Elas são bastante aleatórias, se vocês querem saber a minha opinião. Ainda bem que esse bichinho é bem lento. Será que aqui é o caminho definitivo para ir para casa? Do Genai, porque senão eu deveria ter ido pelo outro caminho mesmo. É, tem como adivinhar, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Ah! Está lá! Eu acho que... Desculpe, eu vou entrar lá! Você está bem vindo, crianças. É verdade? Sim... Ei, meu irmão! Eu quero falar para você! O que? Por que você não saiu até agora? Você não tem tempo de ter tempo, não é? Então o Genai vive em um lugar como este. Também estou surpreso. Não achei que ele iria viver em um lugar como este. Talvez uma existência não humana? Talvez ele seja como um deus para esse mundo, eu também acho. Depois de tantos desafios, ele aparecer em um momento conveniente em uma hora inesperada. Maravilha! Yamato. É, o Genai, na verdade, do momento eu estou assistindo a segunda temporada de Digimon e até agora a gente não sabe muito bem o que o Genai é, cara. Ei, Koshiro, o que você estava fazendo enquanto você estava no separado? Você estava procurando o Genai. Uma história de lágrimas, uma jornada de lágrimas. Mas o Tait desapareceu por dois meses. Tem razão. Foi por volta de dois meses. Você estava procurando o Genai por dois meses? Falaram o motivo de ficar procurando... Falar sobre... Não, não vou falar o motivo de ficar procurando. Sou grato ao Tentomon por ter me acompanhado todo esse tempo. Aham, você e o Tentomon são ótimos amigos, como você e o Patamon. Sim, você não pode ficar comendo a nossa amizade. Maravilha aí. Dá a volta aqui. E vamos agora... Opa, a Sora ali. Vamos falar com a Sora agora. Sora, o Tait estava procurando você. Sério que ele queria. Parecia que precisava de ajuda e ele estava muito animado. Estava muito animado. Obrigado por me avisar. Nice. Achei que eu tinha clicado por um... Na opção errada, né? Por um momento. E agora, o Dio aqui para finalizar. Emato disse, para mim... Parece que você passou por um trabalho muito difícil, Dio. Enquanto todos se foram, senti como se fosse trabalhar naquele restaurante para sempre. Mas Dio, sinto como se você tivesse mudado um pouco. Sério, em que sentido? Na aparência e em atitude? Em atitude. Seus olhos estão brilhando de confiança. Ah, a verdade é que quando eu estava sozinho eu decidi parar de depender dos outros. Vejando sozinho eu podia me analisar. Nice. Acertamos aí. Totalmente nas missões. Tchau, tchau. Agora sim, galera, a aventura vai começar. Vamos novamente para o planeta Terra. Dessa vez derrotar aí o Vandemon. E claro, pessoal. Muito obrigado vocês que assistiram, beleza? Até a próxima. Valeu, falou, fui!